A oração de hoje, quinta-feira, dia 28 de junho de 2018, tem por base o Salmo 37, versículo 4, que diz Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, ajuda-nos, ó Pai, a nos agradar na tua lei. Ajuda-nos a agradar na tua presença e em fazer as coisas a ti, ó Pai, para que nós possamos mesmo, ó Deus, ter os nossos desejos realizados, mas segundo a tua vontade. Por isso, meu Pai, ensina-nos a agradar o teu coração. Pai bendito, nós colocamos esse dia nas tuas mãos e pedimos abençoa a Ele, ó Pai, que nós possamos ter um dia de vitórias na tua presença. Em nome de Jesus, amém.